Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a derradeira, a tão esperada análise do Grupo Casas Bahia, a operação é um ecossistema de varejo, está a dona da Casas Bahia, obviamente, do ponto da fabricação de imóveis, Bartira, com parte financeira forte com o Banque, e logística com forte evolução contínua, nenhum desses fatores é provavelmente o ponto que a gente vai pegar aqui. Dado o momento que a operação vive, a gente vai ter uma análise bem direcionada no foco do que interessa, está tentando esclarecer o meu ponto de vista aqui, obviamente, certo, não tem como falar pelo ponto de vista dos outros, e terminaremos com o direcionamento que eu irei tomar no final do vídeo, direcionamento esse que envolve ali, dizer exatamente o que eu vou fazer com relação à ação e por aí vai. Isso dito, vamos lá que eu estou sentindo que eu vou irritar uma galera. Então, a primeira coisa a entender é o momento que a operação vive. A gente tem uma empresa que está em reestruturação da operação, passando por uma reestruturação, por um processo que eu chamo de consolidação do crescimento, mas para ficar mais fácil, vamos chamar de reestruturação, o que vai causar, obviamente, efeitos negativos no curto prazo. A gente viu um processo parecido, em bem menor proporção, no caso da Multi, a antiga Multilaser, tem a análise no canal, do quarto trimestre para o primeiro trimestre, a gente vê justamente esse processo acontecendo. Onde, assim como a gestão aqui, o gestor foi para cima, de forma transparente, e procurou fazer o quê? O máximo de mudanças danosas que pesem no curto prazo em uma porrada só. O equivalente é fazer uma reforma de casa, mas mudar para um hotel enquanto estão quebrando tijolo para justamente poder avançar tudo de uma vez e você conseguir voltar mais cedo para uma casa consertada, ao invés de ficar na casa reformando e fazer aos poucos e ter todo o embrólio de ficar naquela casa que está reformando aos poucos e você tendo que viver mais ou menos. Então, aqui a decisão é o quê? Manda todo mundo entrar e fazer o que tiver que fazer na casa, a gente vai para um hotel e volta depois. Basicamente isso. Então, todo o foco de mudança que poderia ser lesiva, danosa para a operação, foi toda jogada, o mais puxado para a frente possível, para antecipado possível, justamente para ter essa raquetada toda uma vez e aí poder justamente bater ali para questões de melhoria que são menos negativas no resultado pontualmente. Tendo isso em vista e mantendo na linha da reforma ali, o foco é a parte estrutural das mudanças, o foco da análise aqui. E o reflexo disso no novo molde operacional que começa a se formar. Os pormenores, evolução ali de fulfillment, a qualidade do GMV, da casa do chapéu, isso daí é uma parte que a gente vai ver quando o estrutural estiver encaminhado. Uma vez que não dá para focar na poeira dos quadros, enquanto tem tijolo no chão, parede quebrada e por aí vai. Então, primeiro a gente resolve o CERN, foca no CERN da operação, não adianta ter GMV, crescente, bababai, operação e etc. Se a operação estruturalmente, a estrutura de capital não está resolvida, se tem estoque excessivo, então o foco ali é justamente o alicerce da coisa como um todo, é nisso que a gente vai focar. Na tela a gente tem o resultado contábil e o proforma, ambos indiscutivelmente negativos. Eu falo novamente para não postarem aqui no comentário, ele está falando que a operação está bem. Indiscutivelmente, os resultados pontuais da DRE são negativos. No caso do contábil, a gente tem o efeito agressivo da conduta descrita acima, aquelas duas primeiras linhas ali, meio que descrevem basicamente tudo, as duas primeiras colunas, desculpa, depois do resultado das duas primeiras colunas ali que mostram transformação, a terceira coluna a gente vai comentar depois. Avançar justamente nas questões mais pesadas e danosas, que foi o comentado anteriormente, o que causa, obviamente, um efeito agressivamente negativo no curto prazo. Vide margem e EBITDA negativa, vide prejuízo semibilionário, 800 não sei quantos milhões de reais ali. Mas esse resultado não representa o andamento futuro da operação. Esse resultado é a soma da estrutura operacional com algumas mudanças, pouquíssimas mudanças, porque a gente teve um trimestre para fazer alguma mudança, o PROFORMA ali, então é a soma dessa estrutura operacional do PROFORMA, e todas as medidas danosas de curto prazo sendo feitas para melhoria futura numa raquetada só. Avaliar a operação com base nisso daqui é como avaliar a qualidade da vida de alguém em meio a uma cirurgia para retirada de um tumor, certo? Sim, olhando a pessoa com uma incisão no abdômen aberta, ele não parece ter muito futuro ali pela frente, certo? Mas aquele não é o estado projetável daquela pessoa, aquilo ali eventualmente vai ser suturado, a pessoa deixa de ter um tumor dentro dela e por aí vai, tá? É momentâneo, e a retirada do tumor tem claramente ganhos no médio e longo prazo. E aí eu já estou misturando saúde, eu comecei com engenharia e casa, agora estou misturando saúde aqui no exemplo, tá? A questão é ver o quê? Um pouco além do óbvio, certo? A gente sempre comenta aqui no canal, o olhar sete movimentos à frente, xadrez, certo? Ou sair da árvore, tirar a cara colada na casca da árvore, dar uns passos atrás e ver a floresta como um todo, tá? E aí você me pergunta, então você está dizendo que a gente deve ver o PROFORMA, então o certo é o PROFORMA, não, também não, tá? Uma vez que o PROFORMA tem parte dos efeitos que a gente já fez, tá? Então tem parte dos movimentos já feitos, como por exemplo as demissões e redução de estoque, tá? Que não estão representados ali na sua totalidade, tem espaço ainda de tempo para poder ter algum nível de efetividade, tá? E ainda não conta com o restante dos movimentos reestruturantes que ainda serão feitos no futuro, tá? Dado que o processo não acabou nesse trimestre. Então quando eu olho o PROFORMA, eu vejo alguma mudança, alguma alteração de coisas que já foram feitas, que ainda tem que acontecer e todo um processo para frente de várias outras medidas a serem efetivadas que tem um espaço para chegar, tá? Essas medidas, a gente coloca aí algum nível aí de resumo do que se pretende, tá? Com ganho potencial aí para o pause. Essa parte não é uma parte que propriamente eu vejo como a mais relevante aqui, tá? Mas na tela aí a gente coloca, para vocês verem, o quanto a gente tinha de expectativa com a evolução no LAIR, lucro antes de imposto de renda, tá? Lá embaixo, na primeira visão ali que a gente teve do que dava para ser feito na operação, no trimestre passado, e o quanto a gente tem ali de bônus e o quanto a gente tem agora. Aproximadamente, se não me engano, 1,5 bi, eles querem tentar atingir aí 2 bi de ganho no LAIR para justamente ficar tranquilos médio e longo prazo. Esse quadro na tela é para quem quiser pausar e dar uma olhada, mas não acho que esse planejamento é realmente relevante. Eu prefiro ver o que está sendo feito. É interessante saber que eles têm um planejamento que tende ali a render violentamente, mas esse não é propriamente o ponto, tá? O que eu avalio é menos o resultado pontual, voltando ali para a questão do proforma e o contábil, e mais as atitudes sendo tomadas e os efeitos na operação, que dão uma ideia da dinâmica futura. Então, vejo o foco no resultado pontual como contraproducente. Não acho que ficar olhando ali e falar ah, triplicou o prejuízo. Não acho que esse é o ponto, tá? Quadriplicou, quanto vocês quiserem. 311% de crescimento. Não acho que esse é o ponto. Ainda nesse quadro, vale explicar a questão do co-branded, do cartão co-branded, que não tem relação com a reestruturação, mas sim com o momento econômico vivido. O cartão co-branded não atingiu as metas no primeiro e no segundo trimestre. A gestão poderia guardar para eventualmente sentir o efeito disso no futuro, mas preferiram justamente provisionar antecipando esse dano junto com o estrago como um todo das outras atitudes reestruturantes para justamente tirar da frente qualquer tipo de questão não recorrente ou problemática para o futuro, a hora que a gente efetivamente conseguir olhar a operação pós as mudanças e poder avaliá-la com tranquilidade. Então isso aqui pode vir a ter inclusive a reversão desse provisionamento, mas a princípio essa raquetada já foi dada justamente para tirar isso da frente. Não vejo como positivo, como conservadorismo, vejo como bem interessante. Passamos então às medidas implementadas no período. Na tela a gente tem um resumo. Enquanto eu comento as questões mais relevantes, a gente tem a redução dos estoques mais antigos e de menor giro, que é bem positivo retirar estoque mais antigo e de menor giro. Eu estou tentando ficar mais eficiente, eu foco no que eu faço melhor. E a idade do estoque afeta basicamente em tudo, mas especialmente em eletroeletrônico, eletrodoméstico e por aí vai. A gente tem aí uma liberação de caixa de 1,5 bilhões versus o mesmo período do ano passado, 780 milhões só nesse trimestre. Então acelerou bem mais do que eu esperado quando comentado no segundo trimestre de 2023. Liberando caixa de produtos menos positivos, era para ser o terceiro e o quarto trimestre de 2023 fazendo essa liberação de caixa, mas foi quase tudo nesse. As lojas continuam bem abastecidas, sem aumento na ruptura nos produtos que têm a ver com o core, com o cerne da operação. Então é bem positivo. A gente continua operando muito bem e com qualidade nos produtos que de fato são relevantes para a operação. A parte de eletrodoméstico, linha branca, telefone, móvel e por aí vai. E gerando caixa, ainda com resquício de entrega e de efeito negativo para o quarto trimestre de 2023. O impacto deve ser bem reduzido no próximo trimestre, mas ainda teremos impacto negativo por causa disso, nas margens especialmente. Monetização de crédito fiscal, 633 milhões de crédito bruto monetizado, 409 milhões atingindo, afetando o líquido, o fluxo de caixa, que a gente vai ver mais para frente. A mudança no mix de produtos com foco no core, móveis, eletrodomésticos, telefonia, iPhone, essa jossa, linha branca. Então basicamente, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Pouco overlap com a Shopee e esse tipo de operação é algo positivo. A gente tem itens aqui de maior valor agregado que não se encaixam. A gente já tinha comentado isso antes. Não se encaixam naquele abaixo dos 50 dólares, o que acaba sendo bem interessante. Itens de maior ticket médio, como comentado. E não são o core da operação aqui, eles não são o cerne da operação à toa. Na tela a gente vê justamente dados do market share, com ganho de share em todas as categorias core no online e líder no offline sem qualquer dificuldade. Essa é outra coisa que vale para aquela galera que fala competição, mercado livre, a gente está ganhando share no online e líder no offline. Então assim, não dá para discutir com esse tipo de fato, certo? Captação de 500 milhões para o quarto trimestre de 2023, que possibilita a continuidade do plano facilitada, aí denota a parceria dos bancos envolvidos nesse processo. Ah, os bancos só não querem perder dinheiro. Eles podem não querer perder dinheiro ou ser amiguinho, tanto faz. Liberando caixa e linha de crédito para a gente poder continuar tocando isso daqui de uma forma mais facilitada possível, não me importa que eles estão com medo de tomar na cabeça ou se eles estão fazendo do bem do coração deles, tanto faz. Dinheiro é dinheiro. Redução de lojas e pessoal, afetando diretamente a dinâmica de custos e despesas versus receitas, basicamente a eficiência, aumentando a eficiência de médio prazo da operação. Contribuição full total do pessoal desse corte de 6 mil pessoas vai ser vista mais no quarto trimestre de 2023, então no trimestre que vem. O restante das lojas a serem cortadas foram 36, se não me engano, 39, alguma coisa assim, nesse trimestre. O restante delas vão ser depois do Natal e Black Friday. Não faz sentido retirar a loja agora, que o máximo de capilaridade é positiva, dado justamente o momento de demanda forte. As lojas fechadas com migração, as lojas fechadas nesse trimestre, 36 lojas aí, em geral, todas tiveram migração do fluxo para lojas vizinhas delas. Então, assim, não teve perda propriamente pelo fechamento de lojas, só teve o aumento de eficiência nas lojas que ficaram e a redução nas que foram fechadas. Falando do FDIC, que inicia no quarto trimestre de 2023 a captação, tudo mais constante, supondo que não tenha nenhum apocalipse no meio do caminho, permite ampliar o tamanho da carteira de crédito, hoje restrita ao limite dado pelo banco, uma vez que toda vez que eu faço aquela intermediação, o crédito vê como crédito, caso Bahia, por mais que ela esteja só intermediando e que o pagamento final seja do cliente, aquilo aí acaba ocupando o limite de crédito. Então, o FDIC, por estar fora do limite de crédito, permite justamente esse aumento. O que, por sua vez, aliviando o limite de crédito com os bancos, vai servir para justamente poder fazer o melhor liability management, o melhor gestão do endividamento. Como, por exemplo, alongar a dívida com o banco, que é algo que ele já tem ali, inclusive, conversando com instituições financeiras, e outras medidas que possam facilitar e ajustar a estrutura de capital para um direcionamento mais positivo. Vale pontuar que a ideia aqui não é crescer de qualquer jeito a carteira de crédito, eles querem crescer a carteira do FDIC com pré-aprovado principalmente, ou seja, os clientes que têm menor risco possível, que é um ganho menor, mas o risco é virtualmente zero, e zerando esse risco agregado com o tamanho da carteira. Então, se eu tenho uma carteira de 5 bi, eu consigo aumentar para 7 bi, mas aqueles 2 bi excessivos são tudo de crédito absurdamente muito bom, então aquilo ali não me gera um risco de começar a ter default agregado, como foi o caso que a gente viu em operações como Guararapes, Renner e por aí vai. Então, isso daí é um movimento bem positivo. O crescimento da carteira vai ser com crédito que paga delta menos, mas que é muito, muito tranquilo. Nesse quesito de prover crédito, essa operação não é uma operação que me deixa vagamente preocupado. A operação continua um expoente em qualidade de modelagem de crédito e sessão de crédito, sessão de crédito, disponibilização de crédito. Na tela a gente vê justamente a estabilidade em todos os indicadores, de PDD a inadimplência a perdas, zero preocupado com essa parte, com a capacidade deles de tocar isso aqui. Todas essas medidas vêm para quê? Vêm visando a liberação de caixa de partes ineficientes, a ampliação da dinâmica de liability management, de gestão do endividamento e estrutura de capital, a melhoria da dinâmica de custos e despesas versus faturamento, foco no que se faz melhor, o foco ali para o core, que é a parte que eles mandam muito bem, que eles têm margens melhores, que eles conseguem operar muito melhor, o que dá justamente fôlego para o curto prazo com a geração de caixa e melhora a qualidade operacional no médio e longo prazo, possibilitando a operação chegar no ponto principal aqui, que é o break-even de geração de fluxo de caixa versus despesas com juros. Isso daí é auxiliado, obviamente, pela queda contínua dos juros que a gente vê alinhado, mas esse não é um alicerce, não é algo no qual a gente se baseia, é algo que é positivo e que auxilia o momento, mas não é propriamente o foco. Com viabilidade demonstrada, esse plano, pela já capacidade de execução de vários pontos ali. A gente já vê vários pontos executados, vários deles mais rápidos do que o esperado, como, por exemplo, a redução de estoque. E tudo com uma visão realista, já esperando, por exemplo, a operação, um cenário de demanda apertada. A gestão já estava esperando, por exemplo, não tinha nenhuma expectativa de a gente vai fazer isso e aí vai aumentar a demanda e aí vai dar tudo certo. Não, não, a operação já estava esperando uma demanda apertada. Como colocado justamente pela gestão na teleconferência, sem sensação de melhora na demanda no trimestre, e eles não veem perspectiva de melhora na demanda no curto prazo. A previsão da melhora da demanda por os bens que eles vendem aqui é para 2024. Então, todo o plano está sendo executado, tendo em mente que não esperamos melhoria na demanda. Certa forma, a mais conservadora possível. Plano feito com isso em mente. O que eu vejo como muito positivo, muito previdente, bem na vibe multilaser lá. A multi. Dos contratempos que a gente teve, porque claramente vai ter contratempo, eu vi ali um efeito, o efeito da redução do limite do CDCI no começo do ano. Essa redução do limite do CDCI foi feita no começo do ano. Aí você começa a ter o pagamento daqueles contratos antigos e aí não tem a entrada de novo porque teve a redução do limite. E aí você começa justamente a ter uma necessidade de aumento de antecipação maior dos cartões, do que vem dos cartões. Por isso, justamente, a gente vê a estabilidade na liquidez versus o período anterior com a mudança no mix. A gente vê uma forte redução ali de duplicatas ali a descontar de cartão. Essa foi uma das partes que ontem, quando eu fiz os shorts, me deixou um pouco confuso, justamente querendo ver, entender melhor o que estava acontecendo para dar uma visão mais clara aqui nesse vídeo mais aprofundado. Então, ali tem um contratempo que é o quê? A gente tem uma redução do limite que acaba exigindo maior desconto duplicado que acaba reduzindo a liquidez geral aí na tela. Finalizada a visão geral, o foco principal da operação no momento é chegar no break-even, quando a gente fala de geração de caixa livre versus juros. Na tela, a gente vê o fluxo de caixa gerencial, que mostra que ainda tem uma distância a ser percorrida. Isso aqui não é um processo pequeno, mais do que natural. Lucro caixa em 538 milhões. Na tela, o resultado, resultando, desculpem, o fluxo de caixa livre pré-juros de 166 milhões, que claramente ainda não cobre os 635 milhões de juros. Mas tem o auxílio ali do follow-on para a manutenção da liquidez durante a reestruturação sendo feita nesse processo. A gente ganha ali um respiro nesse momento para justamente poder partir já para os próximos trimestres com uma operação cada vez mais azeitada, ali ainda com o trabalho a ser feito, mas mais azeitada. Dá uma melhoria no cenário atual. Aqui, vale lembrar, o que eu coloquei no começo da análise, esse fluxo de caixa não é da operação, quando eu penso, perenidade. Aqui a gente tem justamente o momento pressionado que ela vive com esse fluxo de caixa. A gente vai ter, no final do processo, o fluxo de caixa de fato referente à operação que é o Grupo Caso Bahia. A gestão vê a projeção de break-even, fluxo de caixa versus juros, para o final de 2024, começando 2025, gerando caixa já da saída do começo do ano. Agora, com tudo explicado, vamos à minha visão e direcionamento, que é o que eu vou fazer. Com relação à operação da empresa, no mundo real, a operação da empresa, gente vendendo na loja, gente comprando na loja, não preço, não nárnia. Não tenho preocupação. O plano se mostra factível, tem evoluído, e tem evoluído mais rápido do que eu esperado, e eu não estou com pressa. Tem um portfólio diversificado, não é como se estivesse acelerado aqui. A gente teve um processo parecido com esse que eu vou comentar depois, que é justamente da Minerva aqui também. Foi um processo que levou um tempo e pagou consideravelmente bem. Falando do preço, o preço pode afundar, pode agrupar, entregando o projeto de consolidação do crescimento, o preço volta. Isso acontece por quê? Porque fica descansado demais o preço do ativo versus a entrega operacional. Quando começa a ter um nível muito grande de entrega de EBITDA pelo preço do ativo ou lucro pelo preço do ativo, a coisa começa a ficar dispare, e aí você vê uma recuperação agressiva no preço. Como aconteceu com o Magazine Luiza anos atrás. Na tela, eu boto aí os 65.500% de evolução do preço do ativo, só para dar uma ideia de que eu não estou falando do vazio, do nada. Então, assim, a parte do preço vai cair, vai derreter. A operação estando alinhada, o preço pode afundar, pode fazer o diabo que ele quiser. Então, o direcionamento que eu estarei seguindo, eu, Cassiano, não estou falando de ninguém, estou falando eu, eu, o que eu vou fazer, será o processo paulatino de aumento, montagem de posição daqui até 2025, se for o caso. Se o mercado acordar antes, ótimo, mas a princípio daqui até 2025, quando deveria gerar caixa no break-even. Sem pressa, uma vez que é uma maratona, não é 100 metros rasos aqui, tem todo um processo de tempo para montagem de posição. Diga de passagem, a Minerva foi um período bem parecido com esse de bastante tempo, mas alocando com o Passimônia, especialmente ele alocando rendimentos fortes de outras posições que comecem a dar lucro e entregar caixa, caso, por exemplo, de Banco do Brasil mais recentemente, e preparando para o acordar do mercado, ou 2025, o que vier primeiro. Infelizmente, para a parte dos que estão assistindo, eu continuo zero preocupado. Direcionamento aqui me lembra o da Minerva, comprando paulatinamente e aguardando o mercado acordar, o que demorou, mas acabou rendendo 200% fora dividendos. Então foi um rendimento que deu 25% analisado, então 25%, 125%, 25% e por aí vai. Está aberto no canal de qualquer forma. Para manter a prática e a estrutura acionária na tela, a operação roda com o modelo de Corporation sem um controlador específico, e a evolução do preço desde a última análise agora na tela, o que não faz vagamente nenhum sentido e reforça justamente a convicção na tese. A minha posição está aqui do lado, como eu esqueci de colocar as últimas compras aqui no meu guia aqui, a gente vai ter algumas outras posições aqui, o que eu posso dizer aqui de cabeça é que nos R$0,80 lá do follow-on foi aumentado no máximo, se não me engano era 49% da posição, mas eu vou ver se eu coloco algum jeito aqui, muita coisa para lembrar, acaba que esquece alguma coisa. Eu vou ver se eu coloco aqui algum tipo de fotinho ou alguma coisa assim mostrando as posições abaixo ali do 2-0-1. Finalizando, a galera que não gosta de mim vai se incomodar, mas não tem como não dizer, eu continuo zero preocupado, isso será mostrado com aportes consistentes e sem pressa, o processo de reestruturação é complexo, eu entendo que seja difícil de avaliar, não é uma vibe do tipo, você olha para o resultado e vê, ah, lucro subiu, ah, lucro caiu, ah, é bom, é ruim, não é assim, exige um pouco mais, mas eu vejo a tese bem alinhada, tem desafios, com certeza tem, mas não vejo impeditivo para atingir os objetivos e o preço está ridículo, tá, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim, só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera com um mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos, ah, deve ter uma cacetada de prévia de resultado agora para fazer isso, valeu galera, beijão!